Então agora a gente vai falar um pouco sobre modelagem, é o tema da aula de hoje. Deixa eu desligar aqui a aula da frente. E é onde a gente começa o nosso circuito, certo? Não, isso aqui eu vou pular. É que na aula... Ué, eu peguei a aula errada. Desculpem. É que tinha mais um negócio escrito modelagem, é essa aqui. Eu devia ter lido exercícios que tinha logo na sequência. Bom. Ok. Bom. Bom. Por que modelagem é uma coisa importante? E por que modelagem é tão estudada em bancos de dados? Não é só em bancos de dados, mas é muito estudado em bancos de dados. Porque na verdade o que a gente chama de bancos de dados, entende-se, e eu diria hoje até ampliando isso para a representação de qualquer tipo de conhecimento, como a representação de alguma coisa que a gente chama de aspecto do mundo real. A gente tem o que a gente chama de mundo real e a gente quer representar. E isso que a gente quer representar a gente chama de mini-mundo ou universo do discurso. A palavra mundo real também é usada, mas vocês têm que tomar cuidado, porque no fundo, no fundo, não necessariamente o que a gente quer representar existe. Certo? Então eu posso fazer um banco de dados sobre jornada nas estrelas. Certo? Só para informá-los, né? Doutor Spock, aquele negócio não existe, tá gente? Não existe. Então, eles não existem. Aí você vai fazer um banco de dados sobre uma coisa. Isso é o meu mundo real. Ou o meu universo do discurso. Então, você vai escolher alguma coisa que você quer representar, né? Ou o universo do discurso, ou o mundo real, como a gente chama mesmo, que ele não seja real. E aí você vai fazer uma representação abstrata sobre isso, na forma de dados. E você vai estabelecer relações entre essas coisas. Então, entra aí, no que a gente está chamando de banco de dados, um processo que a gente chama de abstração. A gente quer pegar alguma coisa, quer fazer uma representação abstrata e quer colocar no banco. Então, a abstração, ela nunca vai representar a realidade inteira, porque é impossível. A única coisa que é igual à realidade é ela mesma, tá certo? Você não consegue fazer uma coisa que seja exatamente igual. Então, você vai ter que escolher o que você quer representar. É por isso que a abstração, a gente considera uma espécie de processo mental, onde você escolhe e isola certos aspectos do que você está representando, certo? E isso vai ser muito importante, porque a realidade, ela é complexa. E a abstração nos ajuda a gerenciar essa realidade, tá? E abstrair coisas é justamente o que a gente faz na primeira etapa da modelagem, tá? A gente vai pegar coisas do dia a dia e vai começar a observar essas coisas sobre uma ótica, um modelo que está na nossa cabeça. Por exemplo, o que vocês acham que é esse negócio acima e à esquerda ali, ó? Pessoas. Pessoas, mas pessoas como assim? Uma fila. Então, quando você fala fila, você já abstraiu uma estrutura, um modelo na sua cabeça, certo? E é isso que a gente faz, tá? Ali você vai achar uma pilha, uma árvore, um grafo. Enfim, você vai abstraindo as coisas. E aí, o que é um modelo em banco de dados? Isso é uma discussão, tá? O Reuser considera como sendo uma descrição formal da estrutura de um banco de dados, certo? Então, de uma certa maneira, eu parto do que eu chamo de um modelo que eu criei e eu vou usar uma linguagem de modelagem de dados para fazer o esquema do banco de dados, que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, durante os anos, a área de banco de dados começou a organizar esse trabalho, começou a fazer uma estrutura, uma organização de como eles achavam que deveria ser a construção de um banco de dados. E gerou, de uma forma geral, esse modelo que está aí sintetizado, que sintetiza uma visão comum da maioria do pessoal da área de banco de dados hoje. Você começa, se você quer desenvolver alguma coisa, você começa entrevistando usuários e pegando a percepção de cada um sobre aquilo que você quer representar, certo? E aí, é uma área também muito usada, principalmente em engenharia de software, chamada levantamento de requisitos. Você vai ver lá como cada um vê o mundo e quais são os requisitos daquilo que você quer construir. Por que eu preciso de requisitos? Porque como o meu banco é um recorte, eu preciso saber o que se espera daquilo ali, preciso estabelecer requisitos do que se espera daquilo ali, para que o meu recorte atenda a algum tipo de demanda. Então, é por isso que eu faço isso. E aí, eu vou construir o que a gente, que é o tema da aula de hoje, o que a gente chama de modelo conceitual. O que é esse modelo conceitual? Esse modelo, então, tem os requisitos, que é essa visão externa. Isso, geralmente, é representado em documentos textuais e representa a visão dos vários usuários. Aí, vem o modelo conceitual, que depois, a partir de uma linguagem, vai virar um esquema conceitual. Então, esse modelo, ele vai descrever a estrutura do banco de dados, certo? Só que, na verdade, agora que eu estou lendo isso aqui, eu discordo. Mas só agora que eu vi que está desse jeito. Bom, na verdade, o modelo conceitual, ele é muito mais ligado, eu ainda não estou pensando tanto no banco de dados. Tenho banco de dados na história, mas o modelo conceitual, ele é muito mais ligado à representação do universo de discurso. Então, conceitualmente ainda, né? É claro que eu sempre tenho em vista que eu estou fazendo isso porque eu vou fazer lá na frente um banco sobre isso. Então, o banco de dados, ele nunca está fora do cenário, está certo? Mas a modelagem conceitual não está muito preocupada com detalhes. Qual é o banco? Se ele é relacional, se ele é de hierárquico. Ele não está preocupado com isso. Ele está mais preocupado com o seguinte. Como eu posso, de forma rica e completa, representar o universo de discurso de forma abstrata? Então, ele é independente. Você ainda não sabe como você vai colocar isso no banco de dados. Você não está preocupado com isso ainda, está certo? Depois, a gente passa para o modelo lógico, certo? O modelo lógico, ele agora sim está pensando num banco de dados. Então, você vai fazer uma escolha. Você diz, ah não, eu quero usar um banco de dados relacional. A gente vai ver isso. Aí, eu vou precisar pegar aquilo que conceitualmente eu defini e agora transportar isso para a esfera de um banco de dados específico. Aí, eu vou ter que seguir o modelo daquele banco de dados e aí, eu vou ter um modelo lógico. Depois, eu vou pensar na parte física. O que é pensar na parte física? Tá. No modelo lógico, eu estava pensando no banco de dados, mas eu ainda não estava pensando no como vai estar distribuído nos discos, se ele vai ser centralizado, se ele vai ser distribuído, quais são os índices que eu vou criar. Eu não estou pensando nisso ainda, está certo? Mas, na hora de botar o treco para rodar, eu vou ter que começar a pensar fisicamente, quais são as consultas que eu vou fazer, qual é o desempenho, qual é a velocidade que eu vou ter que responder a esse negócio. Muitas vezes, o modelo físico modifica o modelo lógico, porque eu preciso, por exemplo, de uma resposta mais rápida. E aí, da forma que eu modelei, estava muito bom do ponto de vista da representação do universo discurso, mas não estava eficiente. Aí, quando eu chegar no modelo físico, eu faço algumas operações, como desnormalização, que eu vou falar para vocês, que a gente vai trabalhar para melhorar isso aí. Está certo? Então, a gente vai, hoje, na aula de hoje, tem foco na parte do modelo conceitual, que é como a gente modela o mundo. Ok? O modelo conceitual, ele é derivado, e é muito ligado, à forma como a gente vê o mundo. Está certo? Então, na verdade, e isso é bem interessante, ao contrário do modelo lógico, que a gente vai estudar na próxima aula, o modelo conceitual, ele é muito mais relacionado com como as pessoas olham e pensam o mundo. Certo? Na hora que eu olho, isso aqui, o que eu vejo? Ah, eu vejo um objeto. Então, isso é uma forma de pensar sobre o mundo, é uma abstração do mundo. E eu preciso transportar essa minha forma de ver o mundo para a máquina. Por quê? Porque essa máquina vai atender a mim. Não é? Então, ela precisa, de alguma maneira, representar a forma como eu estou vendo o mundo. E uma das coisas que é mais ou menos um consenso é que a gente vê o mundo na forma de entidades ou objetos. A gente vê, a gente faz isso. Tem várias explicações psicológicas. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Tem aulas lá no YouTube que eu entro em mais detalhes porque a gente faz isso. Tem uma explicação na psicologia. A gente tende a pegar imagens como essa que, por exemplo, o que vocês acham que é isso aí? Olha só a imagem aí, né? Hã? É um guerreiro, né? Num cavalo? Pois é, mas se você pensar bem, esse cara aí, ele fez um monte de borrão, na verdade, né? É um monte de borrão, tá? Mas o que ele está usando? Ele está usando a nossa capacidade do cérebro humano inata de perceber objetos nas coisas, tá? E com isso, ele consegue produzir uma obra como essa, onde você pega um negócio desse, não, ali tem um cavalo com um guerreiro em cima, com uma lança, com outro cara que está correndo atrás dele, provavelmente. Tá certo? Essa é a capacidade, né? E aqui, por exemplo, isso aqui é mais borrão ainda, né? Mas provavelmente você está vendo um monte de gente na batalha e tal, né? Enfim, eu gosto muito de falar que uma montanha, a gente diz que é um objeto, né? Mas não é. Se você olhar, não existe um contorno, uma área, um lugar que diz a montanha começa aqui e termina ali. A montanha, ela é um objeto na nossa cabeça, né? Na verdade, ela é um fenômeno meteorológico, né? Que teve ali, pode ser, pode ser, depende do tipo de montanha, né? Elas são formadas de várias maneiras, mas ela vai ser ali um fenômeno, mas você olha e você diz montanha e você na sua cabeça até delimita ali o que você está achando que é uma montanha, mas ela não existe. Por que a gente está fazendo isso? Né? até a animação formou uma montanha, lembra de quê? Bom, uma estação rodoviária na nossa cabeça é um objeto, mas no fundo, qual é o limite? Se o ônibus faz parte da estação ou não faz, o que acontece quando o ônibus sai da estação, se era um pedaço do objeto que saiu ou que entrou? Isso é uma discussão muito interessante para dizer para vocês, objetos existem na nossa cabeça, não existem no mundo real, o mundo real não tem objetos. E, bom, isso aí tem uma explicação que eu vou pular, que é da psicologia do desenvolvimento, que mostra por que isso é importante, depois você pode pegar uma aula mais detalhada minha, eu entro em todos os detalhes disso aí, isso é necessário para a questão da nossa sobrevivência, para que você possa memorizar as coisas rapidamente, certo? Para que você consiga interagir com o mundo, então você precisa imaginar que você já viu isso uma vez e associar isso a uma classe, não é? Para a próxima vez que você vê, você sabe como é que você manusei isso aqui, então tudo isso tem a ver com a forma como os seres humanos veem e tratam o mundo, tá certo? Eu tenho uma aula também no YouTube, um vídeo, só sobre a história de um modelo, e esse vídeo eu trato alguns desses aspectos, de como a gente vê o mundo, como a gente percebe e por que a gente modela as coisas, tá? E por que é importante a gente saber isso? É importante a gente saber isso, porque é importante vocês saberem o que vocês estão fazendo nesse estágio que é a modelagem conceitual. Você está pegando percepções de pessoas sobre o mundo e agora você vai colocar isso em algum tipo de formalismo, que é o que a gente faz em banco de dados. Por que eu preciso fazer isso? É a próxima pergunta. Eu preciso fazer isso porque na visão antiga dos bancos de dados, que é aquela que eu mostrei, eu preciso disso para a próxima etapa, que é um modelo lógico, tá? Na visão moderna, que eu vou falar um pouco hoje, mas lá na frente eu vou entrar em detalhes, a gente vai representar este modelo de tal maneira que a própria máquina consiga interpretar a forma como nós estamos vendo o mundo. E isso é o que a gente chama de ontologias. Eu quero pegar esse modelo conceitual a forma como eu vejo as coisas do mundo, como interpreto as coisas e relaciono tudo, que inclusive nós compartilhamos isso e eu quero que a máquina consiga interpretar. Então, a visão antiga de banco de dados é que a máquina era uma coisa estúpida, incapaz de interpretar um modelo conceitual e que por isso depois eu tinha que montar um modelo lógico que a gente vai ver na próxima aula para ela fazer um papel estúpido de ficar processando tabelas. A visão moderna é que as máquinas são muito mais capazes do que eram. e por isso a gente pode construir um modelo que elas consigam interpretar e elas mesmo podem fazer inferências, raciocínio em cima do modelo que a gente construiu. E esse pode ser um tópico para quem quiser fazer a investigação. Eu tenho um curso inteiro só sobre ontologias e web semântica para quem quiser. Tenho aulas também lá na parte de data e web science vão ver aulas destacadas, mas tenho um curso todo para quem se interessou. mas dentro da visão de Banchi Dados o primeiro grande modelo que fez um sucesso enorme foi um modelo chamado Entidade e Relacionamento de um cara chamado Peter Shein em 76. Então ele ficou famoso por esse trabalho porque não só ele propôs um modelo, mas ele começou a criar na cabeça das pessoas essa percepção. nós precisamos de um formalismo para modelar o mundo que a gente vê, o mundo que a gente percebe. Está certo? E aí é é é é um dos modelos ou é o modelo mais usado até hoje em Banco de Dados. Ele compete com o de objetos que eu vou mostrar compete, mas mas ele é bastante usado até hoje eu não sei mais quem é o mais usado mas ele é bastante usado. Então o que o modelo Entidade e Relacionamento faz? Ele vê o mundo como um conjunto de entidades certo? Que essas entidades elas são muito próximas a uma noção de objeto tá? Que a gente vai ver mais pra frente. Então você entende que o mundo é formado por essas entidades tá? Que elas são identificáveis distintamente e essa é uma característica pra você definir que alguma coisa é uma entidade e ela tem uma existência independente ela existe por si só. Em paralelo um segundo modelo que se estabeleceu muito no mundo moderno e tem ganhado muito espaço é o modelo orientado a objetos tá certo? esse modelo ele começou com uma linguagem na década no final da década de 60 chamada Simula 67 tá? Depois ela ganhou popularidade num projeto que foi conduzido na década de 80 chamado Dynabook que criou uma linguagem chamada Smalltalk tá? Eu também tenho uma aula com mais detalhes sobre isso não vou entrar em detalhes mas isso criou a percepção a forma de modelar o mundo na forma de objetos e classes como a gente vai ver e a orientação objeto que começou na área de programação ela migrou depois pra área de modelagem tá? Nesta área nessa abordagem específica ao invés da noção de entidade a gente tem a noção de objeto que é muito próxima algumas pessoas consideram inclusive sinônimo tá? Então se você olhar na definição do que é um objeto ele tem as mesmas características em termos de percepção do que eu chamei de entidade o que a gente vai perceber depois é que no formalismo entidade em relacionamento e orientado a objeto a gente tem algumas diferenças do que modelar do que não modelar tá certo? Aí a gente vai perceber a diferença mas o que eles estão chamando de objeto entidade geralmente é mais ou menos a mesma coisa tá? Por exemplo a orientação objeto ela já define que um objeto vai ter três coisas identidade atributos e comportamento tá? É na entidade de relacionamento a gente vai ver que o enfoque é principalmente nos atributos tá? É então você pode descrever o que a gente vai chamar de um objeto dizendo cada objeto tem uma identidade única única e distinta no mundo certo? O seu estado ou a sua descrição vai ser definida por um conjunto de valores que a gente vai dar atributos e eu vou definir um conjunto de comportamentos que estão associados a esse objeto eles podem ser coisas abstratas como um financiamento tá? Ou seja é aquela coisa que eu falei o objeto é uma coisa que está na sua cabeça né? que você abstrai tá? Então pode ser uma coisa que não tenha forma física daí a gente pula para o próximo passo da nossa forma de pensar o mundo que é a parte que a psicologia chama de estereótipo e que gerou o conceito de classes tá? Bom isso aí também tem uma explicação cumprida que eu não vou fazer agora que explica porque que a gente classifica as coisas no mundo certo? E uma das razões muito importantes é a nossa memória a gente precisa de um sistema que nos permita perceber memorizar o mundo e atuar sobre ele de forma eficiente e classificar as coisas é importante para a gente então por exemplo vocês sabem que essa sala tem várias cadeiras né? Mas vocês não precisaram olhar individualmente cada cadeira né? Você já tem uma classe na sua cabeça cadeira e na sua mente tem várias cadeiras nessa sala e acabou você é capaz de generalizar e essa é a nossa é... então isso também vem de uma capacidade humana de olhar um objeto e conseguir capturar rapidamente o que é relevante tá? Essa é uma capacidade impressionante tem muita gente que estuda isso na área de neurociência é muito interessante porque agora a área de neurociência está convergindo com a área de computação é... no sentido de que tem gente que fica simulando o comportamento do cérebro e fica fazendo paralelos pra tentar entender como é que o cérebro faz algumas coisas e aí uma das coisas que é mais estarrecedora e é mais interessante é o poder fantástico e ainda é... é... incomparável que a mente humana tem de generalizar e classificar rapidamente as coisas tá? Isso é o que a psicologia chama de estereótipo a gente usa a palavra estereótipo de uma forma negativa mas no fundo no fundo na psicologia não é negativa é só a forma que a gente tem de classificar rapidamente as coisas então a gente consegue pegar vários objetos de tipos diferentes e consegue pensar neles de uma forma genérica tá? mesmo que eles não tenham nenhuma forma muito é... definida e essa é a capacidade humana é... então quando a gente passa pra parte de formalização os estereótipos vão virar o que a gente chama de classes né? então de uma certa maneira o que a gente faz é a gente vai imaginar que há vários objetos no mundo né? por exemplo celular não tem só esse tem vários né? mas eu sei que tem vários só que eu preciso de alguma maneira categorizar generalizar classificar as coisas então eu vou tentar imaginar o que que tem de genérico nos vários celulares e vou transformar isso no que a gente chama de uma classe lá em cima tá? e geralmente esse tipo de generalização vai definir que atributos eu tenho que descrevem os objetos que pertencem àquela classe depois cada instância vai ter um valor pra esse atributo certo? então isso é o que dá origem no modelo entidade relacionamento ao que se chama de tipo entidade tá? então o que que é tipo entidade no modelo entidade relacionamento? é o que a gente chamou antes de classe tá? então o que que é? é um conjunto não necessariamente de junto de entidades que são similares e compartilham dos mesmos atributos por exemplo conjunto de pessoas um conjunto de livros você pode dizer que esses caras são tipos entidades então você representa no modelo entidade relacionamento isso como uma caixinha entidade pessoa entidade tipo entidade pessoa tipo entidade livre bom como dá muito trabalho ficar falando o tempo todo tipo entidade tipo entidade tipo entidade como dá muito trabalho as pessoas falam só entidade então eu falo entidade pessoa e eu falo entidade livre mas aí você pode dizer mas André você não tinha falado que entidade era a instância entidade era o objeto é entidade é a instância é o objeto e tipo entidade é que corresponde a classe tá certo? mas pra não ficar muito burocrático o pessoal chama de entidade a classe mesmo então geralmente eu chamo entidade pessoa ou entidade livre tá certo? em orientação a objeto esse mesmo conceito é representado na forma de classe tá? tem uma explicação da parte da computação também que a noção de classe em orientação a objeto nasceu também de uma outra noção que existe na computação chamada tipo abstrato de dados e a ideia do tipo abstrato de dados é que você pode é um conceito matemático tá certo? é que tenta descrever um objeto um tipo abstrato em termos das operações então eu posso dizer assim o que caracteriza uma fila? uma fila caracteriza que uma pessoa pode entrar no final da fila que ela pode sair do começo da fila então isso é o que a gente chama de tipo abstrato de dados e isso deu origem ao então aqui é a definição de Liskov de tipo abstrato de dados tá certo? que ela diz que é completamente caracterizada pelas operações disponíveis então é como se você conseguisse falar o que é um tipo abstrato apenas dizendo quais são as operações que eu faço nele por exemplo se eu quisesse caracterizar um número natural eu poderia caracterizar esse tipo baseando nas operações que eu consigo fazer de soma de subtração de maior de menor enfim eu teria que descrever o tipo baseado nas operações que eu faço nele inspirado nesse tipo de visão nasce o conceito de classe em orientação a objetos o conceito de classe ele tem essa coisa de que você vai generalizar coisas baseado nas características semelhantes que é a mesma coisa que a gente falou lá em tipo entidade só que agora vocês vão ver que as classes a gente tem os atributos os atributos são aquela mesma ideia que a gente viu lá em entidade em tipo entidade quer dizer a gente vai definir que atributos descrevem aquela classe de objetos mas tem também os métodos que são essas operações que eu falei para vocês que derivam da noção de tipo abstrato de dados quer dizer eu quero descrever esta classe definindo que operações são suportadas por objetos desta classe esse é um tipo de diferencial da abordagem orientada a objetos para a abordagem entidade de relacionamento o modelo entidade de relacionamento não representa as operações está certo isso não incomoda muito a área de banco de dados porque em geral essas operações quer dizer em geral não é sempre mas em muitos casos essas operações elas não estarão no banco elas estarão no programa que opera sobre o banco certo por essa razão o próprio modelo orientado a objetos quando você usa ele para modelar dados em muitas ocasiões você não representa as operações você não representa os métodos você só representa os atributos por exemplo é muito comum acontecer isso então você usa o modelo orientado a objetos de forma muito semelhante de como você usaria o modelo entidade de relacionamento tudo bem? todo mundo entendeu isso aí? gente eu estou fazendo aqui o que eu falei para vocês esse é o modo fast eu estou indo bem rápido porque eu estou imaginando que eu estou dando uma repassada em coisas que vocês já sabem se vocês quiserem não entender alguma coisa vocês param e perguntam vocês podem perguntar podem dizer que não entenderam eu repito eu falo a ideia é que fique claro se vocês quiserem assistir essa mesma aula mais devagar vocês pegam uma daquelas aulas da graduação aí vocês vão ver ela mais devagar com mais exemplos etc tá certo? tá então as classes elas vão ter os mesmos conjuntos de atributos e os mesmos conjuntos de métodos do mesmo jeito que o modelo entidade relacionamento tem um formalismo não é? a orientação a orientação a objetos também no começo ela não tinha um formalismo mas se popularizou o formalismo para você representar as coisas os modelos e esse formalismo é amplamente adotado e é chamado UML que quer dizer Unified Modeling Language tá então foi desenvolvido entre 94 e 96 né esse é o grupo que criou ele e ele virou um padrão que é mantido por essa organização chamada OMG tá então no modelo orientado a objetos tá UML perdão as classes elas são representadas por essas caixinhas lindas divididas em 3 pedaços o modelo mais novo tem um quarto tem um quarto possível compartimento ali mas eu não vou usar eu vou usar só o de 3 que é o mais clássico e usual tá certo então o que que representa esses 3 compartimentos o superior ele vai ter o nome da classe como vocês estão vendo aí e depois vai ter outras coisas que a gente vai acrescentar que são os estereótipos mas eu não vou mostrar isso agora tá certo então essa é a forma o segundo compartimento eu vou mostrar mais pra frente tem os atributos e o terceiro compartimento tem as operações ou métodos certo então a esta é a maneira à direita em UML de representar um objeto que é instância de uma classe então note que na classe eu determino o nome da classe tá eu não sei porque que eu fico escolhendo esses exemplos interessantes vocês sabem o que que é racofitalis sabe né o Kleber sabe ah quem é que fica escolhendo esses exemplos hein cara eu não sei é uma planta tipo essa aí que você tá vendo à esquerda tá vendo essa é uma racofitalis bom então existe uma classe racofitalis para todas as plantas dessa classe certo que aí eu posso definir um atributo que é a cor e um outro atributo que é a altura então isso é uma uma forma de definir classe em UML notem que eu coloco o atributo e eu coloco o tipo do atributo do lado tá aí depois eu vou definir um outro cara que é instância da classe racofitalis certo bom é eu faço o o o objeto com dois compartimentos e não com três porque na verdade as operações ou métodos eu não preciso representar no objeto porque são todas aquelas que estão disponíveis na classe então eu não preciso tá certo eu vou colocar uma identidade para aquele objeto e eu vou dizer depois no segundo compartimento quais são os valores dados para cada um dos atributos certo quando eu digo que um objeto é a instância de uma classe eu uso essa flechinha com a aresta pontilhada tudo bem bom então aqui eu já passei então aí ah desculpe tem uma coisa que não apareceu lá tá é um bug mas aqui tá aparecendo o nome a identidade da instância ela aparece sublinhada como vocês estão vendo aí tá então uma pessoa é a instância de pessoa um livro é a instância de livro um círculo é a instância de círculo é dessa maneira que você faz tá é você pode decidir em algum momento não representar a classe no diagrama porque ela está em outro diagrama e você não quer poluir esse diagrama colocando muitas classes então uma alternativa é você colocar o nome da instância dois pontos o nome da classe como está aí neste caso você não é obrigado a representar explicitamente a ligação com a classe certo ok é a mesma coisa que isso só que de uma forma simplificada tá bom não é usual fazer as duas coisas tipo botar o dois pontos classe e ligar na classe porque é redundante tá então você faz de um jeito ou você faz do outro tá aí vem os atributos então os atributos é quando você descreve quando você define quem são os atributos que descrevem aquela entidade ou aquela classe no modelo entidade relacionamento os atributos eles são colocados ou assim então você bota a entidade e aí você bota umas umas bolinhas com os atributos desse jeito que você está vendo aí ou assim tá tem mais outros jeitos mas eu não vou mostrar todos eu estou mostrando dois tipos populares de se fazer porque uma entidade de relacionamento ao contrário do ML não tem uma organização que é responsável por manter o padrão unificado então ele varia um pouco de um autor para o outro tá certo você pode fazer assim você bota os atributos com as bolinhas e os nomes se você usar a notação 1 aquela primeira notação você pode também usar outras variantes por exemplo se o atributo é multivalorado ou seja por exemplo eu tenho vários autores eu boto duas bolas do jeito que está ali então está dizendo que aquele atributo pode ter vários valores associados a ele tá se ele é composto por exemplo um endereço formado de rua número de cidade de estado aí você pode fazer desse jeito que você está vendo aí aqui existe o que a gente chama de conceito de atributo chave e isso é muito importante para diferenciar um conceito de entidade de relacionamento de um conceito de orientação objeto então prestem bastante atenção porque isso vai afetar as próximas etapas da concepção do banco de dados tá aqui a gente tem duas maneiras de pensar como eu identifico um objeto certo então a questão é no mundo real principalmente no mundo físico as coisas tem uma identidade porque elas são únicas também não é por exemplo esse celular independente de qualquer coisa ele já tem uma identidade por ele ser único no mundo então isso já dá para ele uma identidade esse vai ser diferente de qualquer outro celular e eu digo principalmente no mundo físico porque no mundo físico não tem sobreposição não tem como então ótimo esse celular já tem sua identidade o problema é que eu quero colocar isso de forma abstrata nas máquinas como é que eu transporto essa identidade para um identificador para alguma coisa dentro da máquina que diga esse celular é diferente de outros celulares esse é o desafio tá tem várias abordagens para fazer isso uma das abordagens se chama chave que atributo chave que mais para frente também vai ser chamado de chave primária lá no modelo relacional mas não agora isso aqui se chama atributo chave o que é atributo chave eu escolho um ou mais de um atributo desse cara que eu quero representar que eu sei que não se replica em nenhum outro objeto certo por exemplo se uma pessoa eu posso ter um código associado a ela ou eu poderia ter um CPF por exemplo qualquer coisa que eu sei nenhuma outra pessoa tem aquele mesmo atributo e aí eu elejo aquele atributo como atributo chave tá um livro tem o ISBN dele por exemplo certo e assim por diante eu acho que foi bem claro né mas tem outro jeito de fazer isso tem e eu vou mostrar para vocês que na orientação objeto não há atributo chave não há certo a orientação objeto usa um identificador único o que que significa cada vez que eu crio um objeto ele ganha um identificador único é um número geralmente que é produzido pelo computador mas esse número não tem nada a ver com nenhum atributo do objeto a técnica é muito conhecida como surrogate a ideia é assim eu não quero escolher nenhum atributo para identificar esse objeto tá certo por que tem várias razões para eu poder querer fazer isso a primeira é que às vezes eu escolho o atributo e o atributo muda né certo sei lá o cara digitou o CPF errado entendeu então eu começo a zoar um sistema de identificação inteiro né às vezes o atributo muda não é nem por erro é por uma nova percepção certo então sei lá você para identificar espécies na biologia você usa o nome científico da espécie só que aí depois tem alguns se percebe que tem dois grupos ali que a gente achava que era da mesma espécie que viram duas espécies certo isso cria uma zoeira nos bancos de dados de biologia porque agora se você usou aquele treco como chave primária putz é uma confusão então você pode entender que o mundo é feito por objetos e essa identidade você simula ela por esse identificador que geralmente fica escondido você não tem acesso explícito a ele que torna aquele objeto único dentro do banco inteiro não é nem dentro daquela tabela dentro do banco inteiro ele passa a ser único se vocês usarem essa representação alternativa se vocês usarem essa representação o atributo é representado sublinhando quem são os atributos chave se vocês usarem essa você bota a bolinha em negrito ou escurecida você pode ter mais de um atributo em que juntos eles compõem o atributo chave mas André como é que eu sei que é um atributo chave e não dois atributos chaves quem é que pode me responder como é que eu sei que eles são dois partes do mesmo atributo chave e não dois atributos chaves alguém pode me dizer isso sim mas e daí não poderia ter dois atributos chaves isso é verdade eu preciso dos dois para que eles se tornem únicos isso é a razão por que eu tive que fazer uma composição de atributos agora a minha pergunta é dado que eu tive que fazer a composição de atributos e eu cheguei no diagrama e sublinhei os dois como é que o cara que está lendo interpreta que isso é uma composição de dois atributos para fazer um atributo chave ou são dois atributos chaves pode ser uma entidade fraca e a gente pode ser um atributos pode depender de outros dois objetos para pontuar a identificação dele como é seu nome? Wellington você já está se adiantando você já está falando de entidade fraca eu não cheguei aí ainda mas pode ser um objeto mas ele tem eu posso fazer isso sem ser entidade fraca e isso não tem assim eu uso isso em entidade fraca você tem razão mas eu posso fazer isso sem entidade fraca e a pergunta é como a pessoa ao ler interpreta isso? a resposta é bem simples cada entidade só tem um atributo chave ponto então se tiver mais de um carinha sublinhado eles estão se compondo para formar o atributo chave porque eu não tenho mais de um atributo chave ah André mas e se eu ver lá um negócio com o CPF sublinhado e com a carteira de motorista sublinhado o cara fez alguma coisa errada tá porque não faz sentido compor os dois concorda? já que cada um dele sozinho é único tá e ele não pode ter dois atributos chaves tá então alguma coisa está errada certo? oi? isso o par então você sempre lê que o atributo chave é a combinação de todos os atributos que estão sublinhados certo? ou com bolinhas pretas tá certo? por exemplo isso aí clássico hã? um exemplo clássico de que? esse é um exemplo clássico por exemplo uma ideia de um livro por exemplo um exemplar de um livro que é um exemplo de entidade fraca que o meu amigo ali falou comentando não é mesmo? o Elton falou entidade fraca um exemplar de um livro certo? então um livro tem um ISBN certo? mas eu não posso usar só o ISBN para categorizar o exemplar de um livro concorda? porque tem vários livros que são que tem mesmo ISBN que eu estou falando de exemplar aí eu posso usar ISBN combinado com o número de exemplar por exemplo aí eu combino os dois e acabou aí isso só é um atributo único porque na minha livraria eu tenho 10 então eu tenho exemplar 1, 2, 3, 10 aí é ISBN 1 ISBN 2 aí eu faço um atributo composto isso é muito comum tá? se faz muito isso alguém quer fazer mais alguma pergunta nisso? é porque muitas vezes tem você quer realmente pegar duas coisas para combinar por exemplo localização geográfica poderia ser um atributo combinado latitude e longitude você combina os dois para identificar unicamente onde a Unicamp botou a sei lá o que as placas dela é um atributo composto que é único ok? em UML eu coloco os atributos desse jeito e costumo não sou obrigado mas costumo colocar dois pontos o tipo tá? uma coisa importante é que em entidade de relacionamento não se trabalha com a parte de tipos certo? em UML você não é obrigado a colocar o tipo tá? por quê? porque na modelagem conceitual você ainda não é obrigado a pensar em tipos e é por isso que a entidade de relacionamento não tem isso tá? porque você não está pensando nisso porque tipo já começa a se aproximar muito mais da implementação e do banco de dados tá certo? como o UML eu vou mostrar pra vocês ela vai trafegar é o mesmo formalismo usado tanto pra um quanto pra o outro você tem essa liberdade de já definir agora quais são os tipos que você quer certo? mas você também pode dizer não, o meu modelo eu não quero definir meu modelo é conceitual eu não quero definir tipo você não põe tipo tem um negócio chamado visibilidade eu vou pular porque isso serve mais pra programação e aí os valores eu já mostrei se tem uma instância de uma classe você bota lá com igualzinho dizendo esses são os valores desses atributos tá? os métodos ou as operações você vai colocar o nome da operação tá certo? entre parênteses você coloca quem são os parâmetros que essa operação recebe com os seus tipos e se ela a operação retornar alguma coisa você coloca o valor que ela retorna então isso é muito é muito semelhante a forma como você declara procedimentos e funções todo mundo aqui já fez um programa e eu não preciso entrar em detalhes sobre isso, né? esse aqui eu vou pular relacionamento então no modelo entidade relacionamento você também relaciona as entidades certo? por exemplo você vai pegar uma entidade pessoa e diz que essa pessoa escreve um livro tá certo? de uma certa maneira e isso é muito importante vocês entenderem agora porque vai afetar a forma como vocês vão olhar o banco um relacionamento também pode ser visto como uma referência que algum objeto faz a outro objeto certo? por exemplo eu posso dizer que o objeto pessoa se refere através do relacionamento que escreve ao livro que ela escreveu no modelo entidade relacionamento você pode pensar que existe um conjunto dos relacionamentos possíveis entre as entidades entre duas dois conjuntos entidades que são os tipos de entidade tá certo? e este conjunto intermediário vai ser representado por esse losango então é assim que no modelo entidade relacionamento eu digo que pessoa escreve livro tá certo? tudo bem? é... tá aí aqui é um exemplo de uma entidade categoria então eu posso dizer que livro por exemplo pertence a uma categoria eu posso fazer o que a gente chama de autorrelacionamento é quando a entidade é relacionada com ela mesma por exemplo eu tenho uma categoria que é subordinada a outra categoria então eu faço um autorrelacionamento certo? e é desse jeito aí eu posso dar papéis em cada um dos participantes do relacionamento por exemplo isso é opcional tá? num relacionamento pessoa escreve livro eu posso dizer que a pessoa é o autor e que o livro é a obra tá? numa relação autorrelação eu posso dizer que um lado é a subcategoria e o outro é a supercategoria né? papel como é que eu faço relacionamento em orientação a objeto tá? o conceito é o mesmo tá? a gente tem objetos que se relacionam e eu uso só um tracinho como vocês estão vendo aí então você coloca um tracinho por exemplo pessoa escreve livro ou livro pertence a categoria certo? no caso do OML isso não existe na entidade de relacionamento tá? o relacionamento pode ser direcionado o que é um relacionamento direcionado? eu já estou preocupado com quem se refere a quem por exemplo eu posso querer dizer que o livro vai determinar que ele pertence a uma certa categoria isso vai definir nas próximas etapas o que a gente vai chamar de navegabilidade como eu saio de um objeto pra chegar no outro objeto tá certo? o modelo da entidade de relacionamento entende que isso não é uma coisa importante quando eu estou fazendo a modelagem conceitual e realmente não é tão importante isso vai ser mais importante quando a gente chega lá mais pra frente que a gente vai pensando no modelo lógico blá 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 mas como eu falei que o OML mistura tudo num pacotão ele tem essa possibilidade de você definir a navegabilidade tá? então você pode por exemplo dizer ah, isso é um autorrelacionamento gente então você tem uma né? você tem uma ligação consigo mesmo tá? e você pode representar papéis em OML também como? botando esse maisinho com o nome no lado de quem representa o papel né? então pessoa escreve livro pessoa é o autor e livro é a obra tá? oi não é esquisito você falar sobre relacionamento não direcionado porque nesse caso você não fala que pessoa escreve o livro você fala que há uma relação escreve é como você fala que pessoa escreveu o livro você está direcionando não toda vez que você construiu não não toda vez tá? mas em muitas construções que você faz você percebe o direcionamento certo? pela interpretação semântica do que você está lendo e é nisso que a entidade relacionamento aposta você semanticamente está entendendo que tem uma direção naquilo ali tá certo? Você está falando o que? armadilha se eu direcionar ou se eu não direcionar? Ah você pode não entender claramente o que é escreve Ah entendi Hã? Não O problema relacional é assim você pode ler das duas formas uma pessoa escreve um livro ou um livro é escrito por uma pessoa é mas no diagrama vai ter um dos dois lá certo no diagrama geralmente você lê o que está à esquerda relação o que está à direita geralmente mas não tem nenhuma regra muito formal nesse sentido porque às vezes você precisa fazer o contrário porque você você dobra então não tem nenhuma regra nessa direção mas você tem razão isso eu nunca pensei nisso mas isso é um problema que provavelmente seria resolvido ou colocando papéis e aí os papéis dão uma semântica mais precisa do que está acontecendo ou como está falando o modelo aposta na semântica é você entender semanticamente e representar porque não tem um jeito de fazer o que significa que eles estão entendendo mas você tem razão você pode você pode ter esse problema de você não se você não sabe o que é aquilo você não sabe quem está fazendo que ação com quem ok não no modelo entidade de relacionamento seta quer dizer outra coisa então não tente colocar seta porque o cara que vai ler vai interpretar como outra coisa eu vou mostrar daqui a pouco eu mostro a seta infelizmente não tem é exato quer dizer a aposta no modelo entidade de relacionamento é uma aposta semântica ele está entendendo que você interpretando o negócio você vai entender o que vocês vão perceber é que eu vou tendo mais formalismo eu vou tendo mais informação na medida que eu preciso descer o nível que eu preciso chegar nas máquinas tá certo por isso que quando eu falar pra vocês de ontologia vocês vão ver que tem umas outras coisas que são meio desprezadas por esses dois modelos e que tem outros modelos que não vão desprezar porque precisa certo ok o que que a gente chama de grau de relacionamento é o número de entidades que participam do relacionamento tá certo então por exemplo se eu digo que livro pertence a categoria tem algum tipo de restrição pra esse relacionamento ou desculpa eu sempre troco um pelo outro aqui eu tenho duas entidades participando de um relacionamento livro pertence a categoria por exemplo tá certo então a gente chama de uma relação binária mas o modelo entidade de relacionamento permite uma relação internária certo por exemplo há um processo de distribuição em que um distribuidor distribui um livro pra uma cidade pra uma certa cidade aí aquele problema que você falou de interpretação piora quando a relação é ternária tá certo por isso que eu evito usar a relação internária relação internária é uma das maiores fontes de problemas quando você vai no modelo entidade de relacionamento certo ok mas isso é possível no modelo entidade de relacionamento isso não é possível no modelo OML existe a noção de cardinalidade o que é cardinalidade é quantas combinações são possíveis dentro de uma relação tá tem duas formas de representar isso no modelo entidade de relacionamento eu só vou falar delas porque tem gente que pega livro que usa um formalismo diferente e se atrapalha mas eu só vou usar uma das duas tá existe uma um princípio chamado razão de cardinalidade isso é modelo entidade de relacionamento tá gente o que é razão de cardinalidade é uma proporção entre um lado e outro é uma proporção então a gente usa um para um um para n n para um n para n é uma proporção de quem participa de que então vamos imaginar a pessoa escreve livro certo ora uma pessoa pode escrever vários livros e um livro pode ser escrito por várias pessoas e esse diagrama está mostrando isso certo portanto esta é uma relação de n para n a proporção é n de um lado n de outro certo bom tem autores que usam n para m para deixar bem claro que não é a mesmo valor não é 3 para 3 2 para 2 mas isso é bobagem isso é exagero mas vocês podem usar n para m se vocês quiserem está certo olha um livro uma prateleira guarda n livros mas cada livro só pode estar em uma prateleira então essa é uma proporção de n para 1 note e preste muito de um para n note e preste muita atenção na razão a razão ela confunde algumas pessoas porque ela é uma leitura de lado oposto que a gente chama está certo então você vai para o lado esquerdo e diz uma estante tem aí joga para o outro lado n livros então é uma leitura de lado oposto porque é uma proporção ele está dizendo para cada estante eu tenho n livros você percebeu a proporção? então o que está escrito ali é uma proporção como é uma proporção você lê ao contrário uma estante tem n livros e cada livro pertence a um estante é por isso que se chama razão de cardinalidade todo mundo entendeu isso? tá por que eu estou fazendo tanta questão então aí está aí natação de cardinalidade como é que você lê certo? é desse jeito aí que você lê certo? bom por que eu estou ah você pode fazer isso também em auto relacionamento por exemplo uma categoria só está subordinada uma super categoria mas pode ter n subcategorias mas neste caso você tem que escrever os papéis porque não faz sentido você fazer uma proporção e não saber o que é proporção de que certo? pode ter relacionamento de um para um por exemplo uma pessoa ocupa só um armário e um armário ocupado só por uma pessoa você também usa cardinalidade em relacionamento ternário e isso fica bem mais complicado para não estender demais eu vou dizer duas coisas primeiro que eu não vou exigir isso nas avaliações para vocês não ficarem perdendo muito tempo nisso depois se vocês quiserem entender com detalhes na minha aula mais extensa eu falo isso em detalhes isso dá muito pano para a manga mas basicamente eu vou fazer uma leitura rápida disso isso quer dizer que a combinação cidade-livro um certo livro entregue em uma certa cidade só pode ser distribuída por um distribuidor certo? porém esse distribuidor pode atender várias cidades e pode entregar vários livros é basicamente isso mas isso aí é bem complexo de se concluir de se trabalhar por isso que eu não quero entrar em detalhes depois se alguém quiser pode me perguntar em mais detalhes ou pode ler a aula mais extensa sobre isso certo? deve ser uma explicadinha sobre o autorrelacionamento o autorrelacionamento é quando a entidade se relaciona com ela mesma por exemplo uma categoria é subordinada a uma outra categoria então é um objeto que se relaciona com um outro objeto da mesma classe ou da mesma entidade tipo entidade certo? isso eu acho que esse ficou mais difícil pode ser assim pessoa é chefe de pessoa é isso que você queria dizer então pessoa é chefe de pessoa é um autorrelacionamento porque é uma entidade pessoa que é chefe de uma outra pessoa é um autorrelacionamento simplificando o seu exemplo porque você já falou da subordinação mas ela não é chefe dela mesma não mas ela não é chefe dela mesma ok mas eu não estou fazendo um autorrelacionamento de objetos eu estou fazendo um autorrelacionamento do tipo entidade eu estou dizendo que elementos da classe podem ser relacionados com outros elementos da mesma classe agora será que um objeto pode se relacionar com ele mesmo? esse é o tipo de restrição que a gente não consegue representar nem na entidade de relacionamento nem no modelo orientado a objetos é uma questão que eu nem tinha pensado para falar a verdade mas em 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 representações mais poderosas de ontologia você consegue representar isso na verdade você tinha que ser capaz de dizer se pode ou se não pode eu não estou dizendo que um objeto não pode se relacionar com ele pode por exemplo armacionamento gosta eu gosto de mim mesmo por exemplo certo? ele quer dizer que tem coisas por aí que são inexplicáveis pois é pois é certo? pode perguntar não é a combinação cidade-livro então vamos lá o livro de Guimarães Rosa certo? me fala o livro de Guimarães Rosa Grande Sertão Veredas é Guimarães Rosa né? então este livro para a cidade de Campinas só pode ser entregue pelo distribuidor X certo? aí se mudar o livro ou se mudar a cidade aí pode ser outro distribuidor você entendeu? a combinação livro-cidade um certo livro para uma certa cidade entendeu? é difícil é difícil certo? não é eu diria para você não é um formalismo que eu gosto eu não gosto de relacionamento ternário eu não uso na prática porque eu acho que ele gera muita ambiguidade ele é difícil de ler e ele atrapalha muito dá para substituir por outras coisas e eu substituo geralmente quando eu posso tudo bem? se tivesse dois distribuidores no mesmo livro na mesma cidade continuaria da mesma forma? não, está errado aí não pode aí tinha que ser N, N, N não, sim mas daí continuarem as entidades do jeito e criar uma outra você pode botar dois não, não você pode botar dois você não precisa escrever o número um pode ser dois pode ser três aí seria N, N, N pode pode colocar N, N, N pode 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 colocar um, um, N mas aí cara a gente vai fazer é sério não é porque eu não acho importante é porque eu não acho tão importante nesse momento tá certo? e assim eu estou dizendo que eu não vou cobrar isso em prova porque vocês não se preocuparem com isso e quem quiser depois aprofunda por conta própria senão a gente vai perder a aula inteira falando de um bobagemzinha que eu nem gosto de usar tá? bom restrição de participação é diferente de razão de participação eu só estou mostrando isso pra vocês saberem que existe essa anotação mas a gente não vai usar ela porque ela só causa confusão certo? é porque alguém vai pegar um livro de banco de dados que usa essa aí eu tenho que falar o que é uma restrição de participação? é o contrário da outra por que alguém fez isso? eu não sei certo? mas alguém fez isso então é uma anotação alternativa ou você usa a razão ou você usa a restrição você não pode usar as duas junto certo? você escolhe uma e usa certo? a restrição de participação indica o mínimo e o máximo porque a razão só indicava o máximo lembra? eu não digo qual é o mínimo na restrição eu digo quem é o mínimo e quem é o máximo certo? só que ele é o inverso da outra só por uma questão de crocodilagem certo? então é assim aquele mesmo exemplo instante guarda livro certo? miserável vocês lembram que o N ficava do lado de lá deixa eu mostrar aqui era assim era um instante guarda N livro está vendo em cima? e cada livro pertence a um instante na restrição é exatamente o contrário é como eu participo certo? na relação guarda então o livro só participa uma vez da relação guarda porque ele só é guardado em uma instante então tem o 1 do lado dele certo? a instante participa N vezes da relação então tem um N do lado dela percebeu? mas nesse você pode botar o mínimo se tiver 0 por exemplo você está dizendo que é opcional a participação eu posso ter uma instante sem nenhum livro certo? se tiver 1 significa que é participação obrigatória ou seja todo livro tem que estar numa instante certo? mas André isso me colocou num dilema significa que se eu quiser representar o mínimo eu tenho que usar essa anotação tem é um inferno mas é assim certo? bom então para que vocês entendam é assim nas nossas avaliações eu só usarei a razão sempre nunca usarei restrição nunca então a gente sempre representa no lado oposto se vocês quiserem no trabalho de vocês artigo por alguma razão usar restrição porque vocês precisam representar o mínimo vocês usam por conta e risco de vocês certo? mas o nosso sempre será a razão porque isso causa um monte de problema na hora da prova o cara interpreta ao contrário e aí faz tudo errado enfim tá? é sempre do lado oposto sempre do lado oposto tá? ok? bom aqui mais alguns exemplos de restrição mostrando que você pode ter os dois opcionais enfim tá? então se a mínima for 1 é uma participação total se a mínima for 0 a participação é parcial ou opcional em um ml você também tem isso só que você usa asterisco graças a Deus em um ml é sempre representado do lado oposto sempre então é por isso que eu vou adotar a razão porque ela é igualzinha ao ml tá certo? em termos de ser o lado oposto então o ml é igual a razão de cardinalidade certo? você diz que uma pessoa escreve vários livros e um livro é escrito por várias pessoas só que você usa o asterisco ao invés do n tá certo? uma instante tem vários livros mas cada livro só pode ser guardado por um instante certo? e você pode representar o mínimo e mesmo assim continua sendo do lado oposto não tem essa maluquice louca de trocar o lado certo? então aqui eu tenho uma pessoa pode ter vários armários mas cada armário só pertence a uma pessoa não, não e um armário pode pertencer a várias pessoas enfim eu fiz um n pra n ficou meio louco mas assim é só pra você saber que você pode ter o mínimo e você continua interpretando no lado oposto igualzinho certo? existe um ML um conceito chamado agregação que é quando eu quero deixar explícito isso só serve pro ponto de vista semântico pra implementação isso não vai fazer diferença tá? é só pra representação semântica eu quero dizer que algum objeto agrega outros objetos tá certo? então uma instante agrega vários livros isso é um tipo de relação quando o losango é branco ele é chamado não exclusivo certo? por que não exclusivo? tem uma razão pra isso significa que aquele cara que está sendo agregado ele não é parte componente de quem está agregando ele não é um pedaço de quem está agregando tá certo? então ele poderia até participar de outras agregações e outras coisas certo? porém se você usar o preto é chamado relação existencial significa que aquele cara é exclusivo porque ele é um pedaço do outro por exemplo um capítulo é um pedaço do livro não existe capítulo se não existia um livro certo? e ele é exclusivo por isso tá certo? então aí o losango ali é preto pra expressar essa exclusividade e essa relação tá? aí você vai construindo os diagramas assim aqui é tudo juntando tudo só pra vocês terem uma visão né? mas você pode ter atributos no relacionamento por exemplo você pode dizer ah eu quero dizer em que data e que hora que uma pessoa ocupa um armário por exemplo então você pode colocar atributos no relacionamento se você quiser existe um conceito chamado entidade fraca uma entidade fraca é quando a existência de uma entidade depende da existência da entidade com que ela se relaciona certo? por exemplo um exemplar para existir um exemplar de um livro ela depende da existência daquele livro certo? então ela é representada desse jeito com um duplo né? o losango com que ela se relaciona é duplo também porque ela pode se relacionar com outros caras então eu preciso saber de quem ela é entidade fraca né? e notem que o atributo-chave dela ele tem um pontilhado para deixar bem claro que ela usa o atributo da classe a que ela é subordinada então o atributo-chave dela é composto do ISBN mais a sequência você vai juntar os dois certo? esse caso aí o exemplar seria uma parte do livro? não é uma parte é porque ele depende da existência do livro para ele existir se não existir o livro o exemplar não existe é uma é um é um é uma relação existencial certo? por exemplo uma exemplar de revista é se a revista não existir ou por exemplo um item de uma nota fiscal se a nota fiscal não existir o item da nota fiscal não existe certo? então é agora vocês tem que tomar cuidado com exageros nesse negócio de identidade fraca porque tem uns caras que ficam paranoicos que dizem bom se a Unicamp não existir não existe o aluno não, peraí calma não é assim pô você entendeu? calma lá senão vai ficar tudo assim nada existiria se não existisse pelo amor de Deus você tem que ver o que faz sentido naquele contexto representado tá gente? tem a questão do bom senso aí também eu estou falando isso porque eu peguei teve um aluno meu que tipo 90% do negócio era fraco não, mas professor mas se não existia o professor não existe o aluno aí não, mas faz sentido eu concordo mas pô cara não é isso que a gente queria dizer né certo? bom então como o ML não aceita atributos no relacionamento a gente contorna isso criando o que a gente chama classe de associação você pode criar uma classe que é ligada por um pontilhado ao relacionamento e que dá atributos a esse relacionamento ela dá uma semântica para o relacionamento então por exemplo aquela história do ocupa não é? eu posso criar uma classe de associação para resolver esse problema se eu precisar tá? existe um negócio chamado entidade relacionamento estendido tá certo? que é um é um é ele ele estendeu o modelo original do Peter Shen e acrescentou a ideia de generalização e especialização qual é a ideia aí? a ideia é que eu quero representar a hierarquia entre as entidades de generalização e especialização por exemplo um funcionário ele é uma pessoa é uma generalização de funcionário e associado ou seja toda pessoa é um funcionário todo funcionário ou todo associado é uma pessoa então eu posso fazer essa herança né? o que eu represento é herança dessa maneira eu faço um triangulão branco e ligo desse jeito para fazer aí eu boto o cara em cima o cara que é o pai e os filhos ficam embaixo eu não preciso repetir nos filhos os atributos do pai certo? eu não preciso porque implicitamente ele herda os atributos ok? e quando você coloca uma chave é um atributo chave no herdeiro entende-se que é uma composição com o atributo chave do pai certo? eu estou compondo os dois ok? bom eu poderia fazer também assim livro, dvd e mídia certo? eu não preciso ter atributos chave compondo nos herdeiros como vocês estão vendo aí tem uma coisa importante no modelo entidade de relacionamento que é eu posso dizer se uma relação é compartilhada uma herança é compartilhada ou superposta o que quer dizer isso? se ela for compartilhada uma pessoa pode ser funcionário mas também pode ser associada da biblioteca então ele o cara pode ser instâncias dos herdeiros de dois herdeiros e é por isso que eu também preciso de um atributo extra para compor a chave porque se ele pode ser os dois eu preciso de alguma maneira depois diferenciar isso lá dentro tá? é exclusivo significa que ele ou é um ou ele é o outro então uma mídia ou é um livro ou é um dvd não pode ser livro dvd certo? existe a relação total total é se todos os que pertencem a classe pai tem que pertencer a um dos herdeiros ou não ou seja aqui eu estou dizendo que toda pessoa ou é um funcionário ou é um associado não existe um pessoa genérica certo? não nesse banco tá? parcial significa que eu aceito elementos que não estão categorizados nos herdeiros então aqui significa que eu aceito alguma coisa que é uma mídia que não é nem livro nem dvd tá? e eu posso combinar por exemplo eu posso ter alguma coisa compartilhada e total ou alguma coisa exclusiva e parcial certo? eu posso fazer essa combinação tá? são essas as combinações possíveis você pode fazer herança em orientação objeto também certo? desta maneira então você faz o o triângulozinho e liga os herdeiros você também não repete os atributos no herdeiro porque entende-se que ele herde os atributos do pai certo? mas você não representa em um ML as formas de herança compartilhada exclusiva total e parcial você não representa certo? mas mas apesar de você não representar em um ML existe o conceito de classe abstrata a classe abstrata você está vendo aqui o nome pessoa está em itálico certo? significa que pessoa é uma classe abstrata quando você diz que uma classe é abstrata significa que não se pode criar instâncias daquela classe você só pode criar instâncias dos herdeiros esta é uma maneira indireta de você obrigar a fazer uma herança total ou seja que eu tenha que ter somente instâncias dos herdeiros então pronto então é isso que eu queria falar hoje gente obrigado desculpem hoje eu vou ter que sair correndo então eu vou ter eu vou ter